É, pessoal, o povo da esquerda tá com medo de Bolsonaro acabar ganhando isso no primeiro turno. Eu acho que é o mais provável mesmo. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Escalou a Loba, Luffy 77 e mais um monte de gente. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, olha só. Isso aqui eu acho legal, esse tipo de pesquisa, porque mostra muito claro o quanto a esquerda não entendeu ainda a mídia descentralizada e distribuída. Eles colocam o quê? Bolsonaro domina a arena do TikTok enquanto esquerda e terceira via patinam na plataforma. E aí eles falam que não que o Bolsonaro tem um monte de estratégia, não sei o que lá que ele faz, não sei o quê, no TikTok, que com isso ele consegue dominar o espaço. E daí eles falam aqui que, olha só, mesmo o Lula, muito menos do que ele, o Ciro Gomes, que tá investindo pesado nisso, o Ciro Gomes fez toda uma equipe pra criar conteúdo pro TikTok, não sei o que lá, pra tentar vender a ideia dele lá, contratou um marqueteiro que era o marqueteiro do Lula, inclusive, nas últimas eleições aí lá pra trás. E no final das contas, mesmo ele não chega perto de Bolsonaro. E aí o pessoal fica nessa de ficar procurando, não, o que que Bolsonaro faz? Onde é que ele consegue recurso pra fazer esse tipo de coisa e coisa e tal? E, olha só, primeira coisa, o Bolsonaro sabe lidar com a rede social, né? É lógico, eu não sei se é ele que tá fazendo esses tweets, ou se é algum colaborador dele lá, alguma equipe dele de marketing, coisa e tal, mas o fato é que ele consegue fazer, ele fala a linguagem do pessoal, né? Então, ontem tava todo mundo sacaneando o Dória, porque o Dória falou que desistiu da candidatura à presidência, uma coisa que ele não tinha nenhuma chance, então desistiu de nada, e daí o Bolsonaro falou aqui, não, comunico que estou abrindo mão da disputa pelo cinturão de pesos médios da UFC. Boa tarde a todos. Ou seja, é engraçado, é no espírito da internet, ele tá indo muito nesse espírito, né? Ainda brincou ontem botando o vídeo de um garotinho aqui brigando sem conseguir derrubar o outro lado, é muito engraçado mesmo esse garotinho na internet, eu não vou tocar aqui porque eu não sei se dá problema de copyright, mas vocês podem procurar lá no Twitter do Bolsonaro, vocês vão ver a coisa e tal. Enfim, mas isso daqui é o óbvio do óbvio. O que faz Bolsonaro ter tanto alcance nas redes, esse tipo de coisa aqui de fazer tweet engraçadinho e coisa e tal, o Ciro Gomes tem também, ele tem uma equipe lá que faz isso, ele faz muito bem. Só que o problema todo é aquilo que eu falo, a internet amplifica as vozes que as pessoas já se identificam. Ela é muito ruim de criar identificação, de convencer pessoas a mudar de ideia. Isso é muito ruim na internet, é muito difícil na internet. O que acontece de fato é que as pessoas tendem a seguir ideias que elas já percebem antes, que elas já têm uma predisposição antes. É por isso que a gente está se tornando uma sociedade de bolhas, porque cada vez a pessoa fica mais centrada naquela bolhazinha que ela segue e acaba ignorando vozes de fora daquilo ali, ignorando qualquer outra informação de fora daquilo. Então, esse é o problema do pessoal. O problema do pessoal é esse, Bolsonaro se colocou muito bem na internet como um cara conservador e religioso. Ele não precisa fazer a força barra para se mostrar religioso, o pessoal já percebe isso nele, o jeito que ele fala, a história dele. Aí o pessoal fica tentando falar, não, mas ele se divorciou e não sei o que lá e não sei o que lá. Gente, é inútil, o cara já colou a imagem dele de religioso, ele já conseguiu mostrar para as pessoas isso. E ele pegou esse filão que é o grosso do povo brasileiro. Olha só, eu não sou religioso, eu não sou conservador, mas eu entendo que, é claro que esse é o grande sucesso da estratégia dele. Ele pegou esse grosso do povo brasileiro identificado com ele. E daí é por isso que ele tem tanto sucesso na rede. Ah, os tweets dele são engraçados, são bacanas, estão no espírito da internet. Sim, isso tudo é importante. Mas não é só isso, não basta só isso. Você tem que fazer uma ligação com posições já preconcebidas na cabeça das pessoas. E é aí que Bolsonaro dá um banho no pessoal. O pessoal todo ficou investindo muito em criticar Bolsonaro, em demonizar o cara, em falar, não, Bolsonaro é um bicho papão absurdo e coisa e tal, a ponto de que algumas pessoas caem mesmo nessa história, ficam mesmo com essa visão. Eu não tenho dúvida que algumas pessoas na esquerda acabam... Lembra, é a questão da bolha. O pessoal da esquerda só está ouvindo essa coisa, a bolha do Bolsonaro, o bicho papão. Então, para eles, alguém falar em Bolsonaro não ser um bicho papão é um absurdo. Como assim? Que lógica tem essa? Esse é o problema que eu falo para vocês. O pessoal da bolha da direita, o pessoal da bolha libertária, na qual eu me incluo, a gente está numa bolha também, todo mundo sabe que está em bolha. Esquece esse troço. Você pode saber que as informações que você recebe são limitadas pelo seu posicionamento político. Você tende a receber mais informações daquele posicionamento político. Então, você tem que prestar atenção em todas as bolhas. Você tem que procurar ativamente ter informações de fora. E é esse ponto que a esquerda falha. Ela acha que ela está no mundo real e o resto do pessoal que está em bolhas. O que não é verdade. E aí eles caem nesse caso como o da Paula Carosella, que eu vou falar num outro vídeo sobre ela, achando que, nossa, que absurdo alguém votar no Bolsonaro e coisa e tal. É aquilo que eu falo. Olha só, eu não concordo com tudo de Bolsonaro, não. Tem um monte de coisa que ele fala que eu discordo dele. Mas a verdade é, pintar ele como bicho papão invencível, eu acho um absurdo. Da mesma forma, Lula. É o que eu falo também, o pessoal tende a falar, não, se Lula ganhar acabou o mundo. Não, eu acho que se Lula ganhar vai ser muito ruim, não tenha dúvida. Vai ser muito pior por quê? Não porque eu critico muito Lula pela corrupção, mas isso não é o pior problema. O pior problema é o socialismo. É Lula entrar num estilo de se vingar do Estado brasileiro. Isso vai ser muito ruim. Se vingar da população brasileira que tirou ele do poder. Então, isso eu acho que é o que vai ser de pior se eventualmente Lula voltar. Eu não acredito que volte, mas se acontecer vai ser isso. De qualquer forma, não acho que vai ser um absurdo completo e coisa e tal. Não, a gente vai sobreviver. Vamos tirar o Lula de poder de novo se ele ganhar. Agora, o problema é esse. O pessoal da esquerda está tão focado na bolha dele que eles não percebem o problema. Então, eles ficam nessa ideia de que não, Bolsonaro deve ter uma milícia digital e coisa e tal. Quando não, o que Bolsonaro tem é uma identificação com o grosso do sentimento do povo brasileiro. E isso, meu amigo, isso mostra o tamanho do problema que vocês têm. E como diz aqui o Valdemar da Costa Neto, as eleições podem acabar no primeiro turno. Eu acho que é isso mesmo. No final das contas, saindo o Dória, o Ciro deve sair em algum momento também. No final das contas, não tem jeito. Vai ser no primeiro turno que vai se resolver isso daí. Os outros candidatos todos têm poucos pontos. Então, quem ganhar vai acabar ganhando com mais de 50%. E eu não tenho dúvida nenhuma que no ritmo que estão as coisas, se não acontecer nenhuma tragédia entre agora e outubro, Bolsonaro ganha com certeza essa eleição. Muito fácil. É só ver o apoio real de políticos a ele. O pessoal... Ah, mas a pesquisa eleitoral está dizendo outra coisa. Olha só, as pesquisas eleitorais tão cedo nesse ciclo eleitoral são suspeitas. E além disso, me parece muito claro que está havendo uma tentativa de forçar barra, de atrair gente para o Lula através de pesquisas. É só você ver que os políticos, na verdade, estão indo para o lado do Bolsonaro. Por que isso? Porque eles sabem que é o lado que tem mais chance de ganhar. Ninguém quer se associar ao Lula. Ninguém é maluco. O pessoal não come cocô. Vai se associar a um cara que tem um histórico de corrupção enorme, um monte de problema associado, que quando abre a boca só fala besteira? Não tem lógica isso. Enfim, eu concordo com o Valdemar da Costa Neto. Bolsonaro vai ganhar no primeiro turno. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.